Vamos continuar a nossa conversa. Falamos ainda sobre o homicídio, mas agora nós avançamos, migramos para o parágrafo 2º do artigo 121. Nesse sentido, nós vamos trabalhar com o chamado homicídio qualificado. Meu amigo, eu vejo demais, eu vejo muita gente se perdendo no assunto qualificadora em detrimento das causas de aumento, em detrimento das causas de aumento. Esse é o primeiro ponto de destaque que eu faço questão de tocar. Por quê? Você não pode ter dúvida nesse sentido. Quando você fala de um crime qualificado, lembra que o intervalo de pena aumenta. Na causa de aumento, você tem uma situação específica que autoriza o aumento. E geralmente isso vai aparecer como uma fração. Vai aparecer lá 1 terço, 1 sexto, metade, aplicação da pena em dobro. Tudo isso é causa de aumento. Quer ver? Deixa eu jogar aqui para você ver. Presta atenção no seguinte, se o indivíduo mata alguém de acordo com o caput do artigo 121, a pena é de reclusão de 6 a 20 anos. Beleza? Agora, se ele pratica o homicídio mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, a reclusão dele é de 12 a 30 anos. Então o que está mudando? O que está mudando é o intervalo da pena base. Tudo bem? Bem, veja só. Vamos passar um pouquinho mais aqui, só olhando rapidamente o parágrafo 4º. Deixa eu ver a segunda parte aqui, daqui para frente. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1 terço se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Então veja só, se você está diante de um homicídio simples, você vai respeitar aquele intervalo de pena de 6 a 20 anos. E aí, depois você possibilita essa aplicação do aumento de 1 terço, se a vítima é menor de 14 ou maior de 60. Se o crime é qualificado e praticado contra uma pessoa menor de 14 ou maior de 60, você já vai usar o intervalo do homicídio qualificado. Então o seu ponto de partida no crime qualificado é maior. A diferença é nesta pena base. E aí, quando você tem aqui, ó, a pena é aumentada de 1 terço, aí você tem no homicídio culposo aqui um aumento também de 1 terço, se o crime é praticado numa situação que envolva menor de 14 ou maior de 60 anos. Tranquilo, então você não pode confundir, você não pode, em hipótese alguma, confundir uma qualificadora com uma causa de aumento. Tudo bem? Vamos seguindo então. Outra coisa. Quando a gente analisa aqui as hipóteses do parágrafo segundo, então aqui no artigo 121, parágrafo segundo do Código Penal, em que a gente se depara com as qualificadoras, Então, se eu estou diante de uma qualificadora, Eu estou diante de um crime hediondo. E aí aqui, ó, também não tem muita, muito o que disfarçar. Seja o crime consumado ou tentado. Não muda, tá? Porque o que importa é a natureza da conduta. O indivíduo pode tentar praticar um homicídio qualificado. Vai receber os rigores da Lei 8.072, tá bom? Bom, deixa eu fazer uma outra observação aqui, por quê? No bloco anterior, nós falamos sobre o homicídio privilegiado. E aí nós vimos que o privilégio, ele tem um grau de compatibilidade com as qualificadoras de ordem objetiva. Tamo junto? Você tá comigo? Espero que sim. E se eu estiver diante de um homicídio privilegiado qualificado? Ou vice-versa, não muda nada. Se eu estiver diante de um homicídio privilegiado, lembra que é subjetivo, em conjunto com o homicídio qualificado, lembrando, com as qualificadoras de ordem objetiva. Nesse caso, o homicídio privilegiado qualificado será hediondo? Não, não, não. O entendimento é que o privilégio, por ser uma causa mais branda, ele retira, ele afasta a hediondez da conduta. Tamo junto? Você tá vivo comigo? Vamos pra frente, vamos seguir. E a partir disso, eu vou te fazer mais uma pergunta. Mais uma pergunta, que a gente já mata questões que você vai se deparar no decorrer do seu estudo. E se você tiver a presença, e se numa determinada situação fática você tem a presença de duas ou mais qualificadoras? Que daí é aquela situação em que a grande mídia utiliza a expressão homicídio duplamente qualificado, triplamente qualificado. O que vai acontecer? Se nós tivermos a presença de duas, por exemplo, duas qualificadoras, a primeira, ela serve para qualificar o crime. serve para qualificar, ou seja, para mudar a tipificação de uma conduta simples para qualificado, tudo bem? E a segunda, que pode acontecer com a terceira, a quarta, se estiverem presentes, ela é utilizada, é utilizada para agravar a pena, agravar a pena, aí eu já vou colocar aqui, agravar a pena na segunda fase, tá? A gente tem tudo bonitinho, tá completinho aí, a gente tem dentro da nossa playlist, a teoria da pena, então você vai entender o que é a segunda fase, então a segunda qualificadora é utilizada para agravar a pena, se existir previsão legal. fechou? E assim, a gente arremata essas hipóteses preambulares. Vamos lá, vamos partir então para as hipóteses das qualificadoras, ou melhor, vamos analisar as qualificadoras em espécie. A primeira delas é aquela que acontece mediante paga ou promessa de recompensa. Doutrinariamente e jurisprudencialmente, utiliza-se o nome de homicídio mercenário. homicídio mercenário. Mediante paga ou promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Então, mediante paga ou promessa de recompensa ou por qualquer outro motivo torpe. Então, o indivíduo que paga para outra pessoa matar, nesse caso nós teremos um concurso necessário, né, porque alguém tem que ser o pagante ou o autor intelectual e a pessoa que recebe a recompensa ou a promessa dela tem que ser o executor, o autor direto. Beleza? Mas a polêmica maior aqui mora em torno da motivação torpe. Ó, o motivo torpe é um nome diferente, né? Então, se o motivo é torpe você vai lembrar você vai fazer aquela assimilação com um motivo que é escroto com um motivo que é vil que é leviano que é abjeto que é reprovável Professor, me dá um exemplo desse motivo? Claro que dou Um irmão que mata o outro para ficar com a herança Então, são situações aí que beiram o campo da repugnância que são situações que não deveriam acontecer numa situação qualquer Então, o pai que mata o filho porque o filho faz barulho Tudo bem? Tudo isso recebe a alcunha aqui da motivação torpe Isso aqui está relacionado ao motivo do crime Logo, a natureza jurídica será de uma causa de uma qualificadora subjetiva Então, a motivação torpe ela não tem compatibilidade com o privilégio Tamo junto? Segunda situação aqui Por motivo fútil E aí você já sacou, né? Onde vai morar a sacanagem Diferenciar motivo torpe de motivo fútil E eu te tranquilizo porque se você está seguindo a linha da carreira policial pelo menos o CESP ele não tem uma tendência de cobrar a diferenciação técnica de motivação fútil ou torpe Ele não vai te dar um exemplo vai falar Ah, isso aqui é motivo fútil ou é motivo torpe? Geralmente ele te dá a motivação e já fala mesmo que você não concorde Na esmagadora maioria das vezes ele vai querer trabalhar com o seu conhecimento acerca da classificação da qualificadora seguido da análise da compatibilidade dela com o privilégio Beleza? E é isso que você precisa ficar atento Então, olha só A motivação fútil você pode lembrar como aquela motivação insignificante que geralmente estará relacionada a situações desproporcionais A linha é bem tênue aqui tá, senhores? Mas você não vai confundir Então, é aquilo é aquela motivação insignificante e que geralmente foge a linha e Escreve mais bonito aqui Foge a linha parental Situações desproporcionais Tá, professor me dá um exemplo então de uma situação insignificante do briga de trânsito O camarada te fechou no trânsito você ficou full pistola e aí você parou no semáforo da frente saiu matou o camarada Porra, velho não vale a pena E outra situação aquela dívida marota de boteco Você foi lá um belo dia e encontrou o Jorge lá sentado naquele boteco sagaz naquele boteco maroto onde a magia do boteco acontece Vocês estão ligados, né? E aí o Jorge chega pra você e fala Ô mano paga uma aí Você fala Pô patrão tá na hora recebi ontem tamo junto e você Puf Caseia Vai pagando cerveja pro Jorge E ele fala Velho, esqueci minha carteira em casa mas amanhã eu te pago Fala Não, fechou tio nós tomamos aqui três três ampolas cada um e tu tá me devendo quinze conto meu irmão Eu tomei três paguei minhas três e você tomou três eu paguei pra você No outro dia você tromba o Jorge lá de novo e você manda aquele velho Salve Jorge E aí você fala Jorge Você vai me pagar aquelas três ampolas que nós carinhosamente degustamos ontem? Falou Não Quero que você vá se lascar Aí você fala Ah é meu irmão? Então tu tá é perdido comigo Você saca a sua arma e mata o Jorge porque ele está devendo Sei lá Deixa eu fazer uma conta rápida aqui Uma ampola você vai 18 pila Seis pila cada uma né mano Acho que tá no preço parelho parelho 18 reais é um motivo legítimo Claro que você nunca terá um motivo legítimo pra ceifar a vida de alguém Mas pode ser que você atue numa legítima defesa que você tenha alguma situação que justifique a sua conduta Mas fato é que o motivo aqui por você escolhido ele é insignificante Existe uma enorme desproporção entre o motivo que você escolheu e o bem jurídico que você ceifou do Jorginho o motivo fútil Beleza? Fica ligado nessas situações Terceira situação com emprego de veneno Ah, pera lá Pera lá Da mesma forma que a gente falou vem voltando aqui lateralmente voltando Da mesma forma que a gente falou da natureza jurídica aqui da motivação torpe o motivo fútil ele também tem natureza jurídica de uma causa qualificadora subjetiva porque ele está ligado com os motivos do crime Fechou? Então vamos lá Terceira situação Emprego de veneno Fogo Explosivo Veneno Fogo Explosivo Asfixia Ou qualquer outro Outro meio insidioso ou cruel ou qualquer Outro meio insidioso ou cruel que possa que possa resultar perigo comum Olha só Então o emprego de veneno que também pode ser chamado de benefício emprego de fogo tacou fogo na vítima emprego de explosivo emprego de asfixia pode ser por gases ou pode ser mecânica esganadura pode ser enforcamento enfim qualquer forma de asfixia você pode deixar o cara trancado lá na garagem e ligar o carro e deixar com que o veículo espessa carinhosamente monóxido de carbono até que a pessoa se intoxique e morra e aí vem a sacada ou qualquer outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum perceba o seguinte aqui nós estamos nos relacionando com uma qualificadora que está ligada ao meio ao modo de execução nesse contexto aqui nós estamos naturalmente diante de uma qualificadora de ordem objetiva tá suave meu parceiro tamo junto então tá e olha só quando o inciso apresenta aqui ou qualquer outro meio cruel que possa causar perigo comum ele está fazendo a utilização de um recurso e esse recurso você aprende lá no início do estudo do direito penal percebam nós temos a fórmula casuística e nós temos a extensão você pode encaixar qualquer outra situação aqui desde que ela seja análoga ao seu exemplo a sua fórmula o que que você tem aqui você tem a utilização da chamada interpretação analógica interpretação analógica fechou vamos partir aqui pro próximo inciso que vai estabelecer a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou 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 qualquer outro recurso que torne impossível a defesa do ofendido então nós temos a traição a emboscada dissimulação ou qualquer outro meio que torne impossível qualquer outro meio que torne impossível a defesa da vítima vamos lá também está se referindo a uma situação que indica meio ou modo de execução logo você tem aqui uma qualificadora também de natureza objetivo então tente trabalhar isso de forma automática falou que é uma qualificadora objetiva imediatamente o que você faz você associa com a possibilidade de compatibilidade com privilégio beleza então a traição quando você sacaneia você chama a pessoa fala porra vamos jantar vamos sei lá vamos sair vamos num lugar bem afastado pra gente conversar e você chega lá e ceifa a vida dela você traiu a confiança da pessoa uma emboscada a emboscada pressupõe a existência da tocaia então a pessoa sai do trampo você fica escondido lá atrás da mureta quando ela passa dispara contra ela tudo bem uma emboscada a dissimulação ela pressupõe a utilização de um recurso aí pra mascarar a identidade da pessoa então imagina o seguinte você coloca uma fantasia de teletub e você sai correndo lá no calçadão oi oi e aí você avista o seu alvo e aí você segue oi oi você chega próximo a vítima tira a arma tira a toca do teletub e mata a vítima tudo bem você está diante de uma situação de dissimulação porque você mascarou a sua identidade e aí você tem ou qualquer outro meio que torne impossível a defesa da vítima aqui a gente tem N situações aquela situação em que o indivíduo é traiçoeiro aquela situação em que a vítima é pega dormindo então nós temos aí várias situações tá então eu falei do veneno aqui eu pulei também a aplicação da tortura então completo aqui a tortura como meio para causar o homicídio aqui nessa situação tá ficou um pouquinho desconexo mas volta lá então a tortura é um meio para chegar a finalidade não confunda com a tortura com o resultado morte aqui a finalidade sempre é torturar desculpa aqui a finalidade sempre é matar aqui a finalidade sempre é matar desde o começo você fala eu vou matar esse filho da puta e para isso você fala vou cortar um dedo vou cortar o pinto vou tirar uma bola vou tirar outra agora vou cortar uma orelha aí você mata então você usou da tortura para conseguir executar o intento o que importa sempre é a finalidade agora se você fala ai eu tô com a raiva desse desgramado vou fazer ele sofrer e aí você vai picoteando ele sua intenção é causar sofrimento físico e aí sem querer você tá cortando ele você passa a peixeira numa na horta dele e ele morre aí é tortura com resultado morte seu a sua intenção não era matar era torturar mas você acabou matando nessa tortura como meio pro resultado morte você quer torturar pra matar e não quer torturar e acaba morrendo tudo bem? tô ligado que você já pegou essa parada então aqui a gente também traição de emboscada dissimulação ou qualquer meio que torne impossível a defesa da vítima você também utiliza do recurso da interpretação da interpretação analógica beleza? aí nós temos aqui no inciso 5 a hipótese que é em que o homicídio é praticado para assegurar assegurar a execução vírgula impunidade ou vantagem de outro crime tudo bem? então aqui tá mais um motivo pra prática do crime pra assegurar a execução de outro crime aqui você tem o chamado homicídio teleológico que o indivíduo pratica o homicídio pra assegurar a execução de outro então imagina o seguinte você quer raptar uma pessoa que é extremamente rica pra quê? pra pedir um resgate por ela só que quando você chega na casa você se depara com uma babá aí você fala porra eu vou ter que matar essa babá da criança pra que eu possa executar o sequestro pra que eu possa tirar a liberdade da vítima tudo bem? então você pratica o homicídio pra assegurar a execução do seu crime pretendido ou pra assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime aqui você tem o chamado homicídio consequencial beleza? então você pratica o homicídio pra garantir o êxito de um crime anterior então imagina que eu Jorge e Camila Laranja praticamos um furto e aí no meio do caminho eu falo porra mas eu quero ficar eu quero ficar com a vantagem todinha pra mim eu vou lá e tiro a vida dos dois pratiquei o crime pra assegurar a vantagem deste crime então senhores então você tem aqui uma qualificadora subjetiva enquanto as anteriores aqui são absolutamente naturezas de ordem objetivas porque elas indicam meios ou modo de execução fechou? então dentro deste bloco nós trabalhamos aí com as qualificadoras com o parágrafo segundo do artigo 121 do código penal falamos dos incisos 1 a 5 a 6 a 6 não a 5 mesmo do 1 ao 5 tranquilo beleza pura a gente retoma no próximo bloco pra avaliar as demais situações tamo junto o o o o o o o o